Salvaria, queridos irmãos, a grande família Regina Fide, Brasil, Portugal, países de língua portuguesa, mundo inteiro. Meu nome é Andarinho Goutins e hoje nós estamos aqui para a nossa conversa de família, ou seja, o programa Graças ao Padre Pio. Música Daqui a três dias, segunda-feira, nós temos a festa do Padre Pio. Cinquenta e seis anos de céu. É impressionante, não é? Cinquenta e seis anos de céu. E não é nada. Ele provavelmente está com a impressão de que ele chegou ontem no céu. Enquanto que a alma que foi para o inferno no mesmo dia, tem a impressão que já está lá há um milhão de anos e não saiu ainda. Mas essa é a grande vantagem dos bem-aventurados. Bom, eu queria lembrar vocês da festa. Como é que vai ser? Primeiro nós vamos ter a missa, que é a grande comemoração, é a missa do Padre Pio, que dessa vez vai ser na capela da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. Eu vou colocar aqui embaixo, ou aqui do lado, etc., ou aqui do lado, o endereço para vocês. Eles dão uma pausazinha, pegam o endereço, anotem direitinho, etc., principalmente aqueles que forem de São Paulo para poder vir. É muito fácil vir, está tudo pertinho do metrô e tudo mais. Mas eu gostaria muito de ter isso aqui nessa missa especial. Eu sei que é um dia difícil segunda-feira. Não é um bom dia para a gente fazer festa, mas caiu na segunda-feira. Não tem jeito. Bom, outra coisa também que eu queria dizer é que o Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro vai fazer uma festa do Padre Pio, em que nós todos fomos convidados, e a partir das 8h30, quer dizer, logo depois da missa que nós vamos ter do Padre Pio, nós podemos ir lá para o Centro Universitário Católico, vai ter uma grande montagem. Eles vão fazer uma coisa muito bonita, eu ontem andei por lá olhando, etc., está bem interessante, onde vai ser feita uma festa, tipo aquelas festas que se fazem aqui em São Paulo, principalmente do Santos, tipo Nossa Senhora da Quiropita, São Januário, tem um monte de festas aqui que são famosas. E essa vai ser a primeira festa do Padre Pio, que nós esperamos seja a primeira de muitas. e lá você vai poder saborear o quê? Simplesmente o prato favorito do Padre Pio, que é o... como é que chama? Eu não queria dizer macarrão anapolitano, espaguete anapolitano, anapolitano. Bom, e além de várias novidades, etc., vai ser um ambiente muito bom para a gente se encontrar, conversar, se conhecer, enfim. Bem, na próxima segunda-feira, não deixo de anotar, vou colocar aqui também o interesse do Centro Cultural, do Centro Universitário, para que vocês possam, saindo da missa, se dirigir para lá, tá bom? Então, lembrando isso, vamos entrar no nosso programa. Então, lembrando vocês também que nós continuamos a fazer a nossa campanha, Padre Pio, um milhão de lares. Ainda ontem, eu tive uma entrevista no Santo Fraul Podcast, que eu não sei se vocês já assistiram, ou se já foi para o ar ou não, mas onde eu falava isso, falava a respeito da importância de nós termos o Padre Pio em um milhão de lares. Por quê? Na medida que nós vamos cobrindo o território, aquele território em que o demônio não entra, nós vamos abençoando esse mesmo território. Então, eu queria recomendar muito que vocês que ainda não pediram, peçam, peçam. Eu diria até que quem pode pedir, não pede, por preguiça ou por omissão, alguma culpa tem, porque, afinal de contas, é grátis, é um presente nos Filhos Protegidos do Padre Pio. É só telefonar para um dos números que estão aparecendo aqui, pedir, e vai receber pelo correio, né? Porque faz parte do nosso apostolado, de maneira que se você não fez ainda, faz, tá bom? Bem, vamos entrar aqui na nossa coisa. Se você está entrando pela primeira vez no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, dar seu like, acionar o sininho. Você que se inscreve no nosso canal pela primeira vez, você terá o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira, mas, dessa vez, você vai ter da segunda-feira, que é a missa do Padre Pio, né? Na terça-feira, na segunda, e também da quinta-feira, que é uma missa que nós fazemos todas as semanas para os Filhos Protegidos do Padre Pio. De maneira que, olha, a chance que é você entrar no canal hoje, certo? Inscrever-se no canal hoje. E sempre que você compartilhar um vídeo nosso, e eu recomendo que você compartilhe os vídeos com as histórias do Padre Pio, você também está incluindo a pessoa com quem você compartilhou na missa, nas intenções da missa. É um ato de apostolado maravilhoso. Bom, eu vou ler algumas correspondências, nós sabemos, testemunhos, etc. É muito difícil atender todo mundo. Muito difícil porque, evidentemente, é uma situação, é uma tal quantidade de comentários que a gente não tem jeito. Mas eu vou, na medida do possível, responder alguns, são mais urgentes, menos urgentes. Tem alguns que eu não sei responder, como é esse primeiro da dona Kelly Cristiane. Olha o que ela diz assim. Sra. Daíro, gostaria de que o senhor falasse desse tal arrebatamento que os evangélicos pregam. Creio que isso não existe. Agradeço a atenção. Não, realmente não existe. Mas eu conheço pouco. Mas segundo a doutrina deles, o arrebatamento vai se dar. Nosso Senhor Jesus Cristo vai vir à Terra, pela última vez vai levar embora todos os crentes, e eles serão arrebatados para o céu. Isso não é assim na doutrina católica, não é exatamente assim. Vai ter o juízo universal, etc. Bom, mas o que eles evangélicos dizem, o que eles ensinam exatamente, dona Kelly, eu não sei, eu não sei. Mas eu vou procurar saber e respondo para a senhora. Mas de repente, se a senhora procurar no Google a explicação, mas diga o seguinte, procure no Google perguntando qual é a posição católica a esse respeito, que a senhora vai ter uma resposta bem mais satisfatória. A dona Vera Lúcia diz, gratidão a essa associação séria e responsável, graças a Deus. Gratidão pelo escapulário que recebi, sinal de graça para mim. Senhor Pedro de Alcântara, eu vou ter que ir rápido aqui, porque nós temos muito, muito pouco tempo, não gosto de fazer, é muito longo. Senhor Pedro de Alcântara, Muitos estão imersos na indiferença. O jeito de morrer, olha como ele diz, como é que muita gente morre hoje, na base do tanto faz. Que loucura, né? Tanto faz. A eternidade no inferno, a eternidade no céu. Bárbara, né? Mas ele tem razão, Senhor Pedro, é assim que a coisa diz. Ou como diz a música, tô nem aí. Dona Gigi, para mim, nós estamos há muito tempo aí sem fazer, tem muito vídeo, e muito pouco tempo para fazer os comentários sobre o que vocês mandam para nós aqui. porque, às vezes, tem vídeo de coisas de vídeo antigo, vídeo novo, etc. Dona Gigi está falando a respeito do aborto. Ela diz, para mim, o aborto é o crime mais hediondo, cruel e covarde que existe. Eu concordo inteiramente. Porque o inocente é condenado injustamente e não tem a menor chance de se defender. Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa, e dizia assim, não, mas e se a mãe for estuprada? Vai viver com aquela criança, etc. Então, qual é a solução? Mata. O bandido estuprou. Fica livre. Não tem penado de morte no Brasil, ele fica livre. Quem é que vai ser condenado à pena de morte? A criança. Não tem nada a ver. Isso é de uma maldade fenomenal. fenomenal, fenomenal. Uma coisa assim que... Ela diz, porque o inocente é condenado injustamente e não tem a menor chance de se defender. É horrível. A gente pode pensar, puxa, mas já pensou, coloque-se na cabeça de uma mãe que foi estuprada, que ela olha para aquele filho, etc. E vai lembrar. Bom, se ela não tem estrutura psicológica, ela pode entregar para adoção, ela pode entregar para órgãs religiosas, as pessoas eventualmente que recebam, mas matar nunca. Porque aquele ali é um inocente. É um inocente. E se alguém tem que proteger esse inocente, é a mãe. O bandido foi o que fez o que fez. E com ele não acontece nada. É injusto. É muito difícil alguém contestar o meu argumento. É injusto. Bom, senhor, deixa eu ver aqui. Acho que eu estou... Deni Bárbara, diz assim. Ah não, uma senhora. Em certa ocasião, morei em um lugar que tinha uma vizinha que era viciada em mandar as filhas fazerem aborto. Olha que bárbara. Viciada. Quer dizer, gente que tem o aborto como meio de controle da natalidade. Olha, sai por aí, peca a vontade, depois vai fazer aborto. Vai tomar a pílula do dia seguinte, mata mais um, mais um. Eu diria que esse mundo está transformado em uma máquina de matar gente. De matar crianças, matar fetos, matar crianças no ventre materno, inocentes. Está transformado. Se a gente pensar que muita gente utiliza essas pílulas do dia seguinte, já, se eu não me engano, todos, se não todos, uma boa parte dos anticoncepcionais são abortivos. Então, como é que é isso? Será que existe uma espécie de devoção a Satanás onde ele precisa ter corpos e mais corpos sacrificados a ele? E, muita gente que se diz católica, que não gostaria de ir para o inferno, não está acendendo essa fogueira humana? É de se pôr o problema, né? Bom, em uma manhã, fui na igreja assistir a missa. Quando terminou a missa, foi distribuído um folheto que falava sobre o aborto. Tinha a figura de uma criança sendo abortada e uma frase escrita assim, você não vai fazer nada para me defender. Olha quem fez esse folheto, fez um belo ato. Olha, essa pessoa que fez esse folheto, provavelmente ela não tem ideia da repercussão diante de Deus desse folheto que ela fez. Eu vou dar um exemplo aqui, veja bem, então ela diz, o dono André diz, fui para casa com aquela frase na cabeça, quando de repente a tal vizinha estava discutindo com uma das filhas, que estava grávida de cinco meses, mandando ela tirar a criança. Cinco meses! O ser humano completo. Completo. Fiquei completamente em choque, mas lembrei da frase daquele folheto, entrei na conversa, a conclusão foi uma tourada, ela diz, perguntei para a filha dela se ela tinha coragem para matar um inocente, e a menina disse que não. Olha só. Aí entrei na briga com a mãe dela, dei abrigo para a gestante, olha só, a menina foi expulsa de casa, dei abrigo para a gestante, e consegui salvar a criança. Já se passaram 27 anos desde que um lindo menino nasceu. Amém, ela diz. Olha só, a pessoa que fez esse folheto, no mínimo, recebe os méritos por essa vida. Isso vai pesar, no Deus do juízo dela, favoravelmente. Bom, a dona Denise, então, que comprou essa briga, quantos méritos ela não ganhou? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E às vezes a gente fala, bom, mas o que adianta eu mandar um argumento contra o aborto para aquele, ou mandar, ou compartilhar um vídeo que fala do assunto, o que adianta? Não pense com os seus olhos, não pense com os seus critérios, pense com os critérios de Deus, que Deus está vendo tudo, Deus está cuidando de você, está vendo os atos bons que você faz, como também está vendo as omissões. Está vendo tudo, e tudo isso vai ser cobrado. Não tem conversa, não sou eu que estou falando, isso é doutrina católica. Bom, dona Maria Angélica, ela diz assim, recebi uma graça enorme pela intercessão do padre Pio, eu fumava quatro maços de cigarro, ou mais por dia. Um dia, fiz uma prece pelo meu afilhado de casamento, fui dormir, e ao acordar, fui acender aquela maldição, e para meu espanto, senti uma náusea, uma ânsia inexplicável. Tentei mais umas três vezes, a ânsia voltava em todas as tentativas, olhei para aquela perda de tempo, para o retrato do padre Pio, que parecia me olhar e sorrir, como se dissesse fui eu. Olha só, que impressionante. Não parei de fumar naquele dia em diante, não senti abstinência, não engordei, não senti nada. É que tem gente que diz, não, para de fumar, e é um problema, você não vai aguentar, você vai engordar, você vai isso, você vai aquilo, para manter a pessoa no vício. Meu afilhado também conseguiu a graça que precisava. Gratidão eterna ao padre Pio. Dona Ângela Oliveira, ela diz assim, sou de Pesqueira, Pernambuco, opa, a senhora está aí perto da professora Ana Lígia, de Pernambuco, próximo ao Santuário de Simbres. Assisto muito ao seu programa abençoado, que bom, Dona Ângela. E a senhora indo ao Santuário, reze por mim, eu quero muito ir ao Santuário de Simbres, eu preciso encontrar uma ocasião que me permita fazer essa viagem, porque evidentemente a vida, como nós estamos, levanta muito a trabalhoada, a coisa está bem difícil mesmo, mas eu queria muito ir lá. Ela diz, é muito bom ouvir essas profecias antigas, quão ligadas estão com a nossa realidade. O que é interessante nessas profecias que nós estamos vendo às segundas-feiras é que elas são coerentes, não tem nenhuma que contradiz a outra. O que mostra o caráter divino dessas profecias, porque vem um santo no século V, faz uma profecia, vem outro no século XI, faz uma profecia que não contradiz aquela, outro no século XVI, como nós vimos recentemente, São Vicente Ferrer, não contraria nada. Por quê? Porque é Deus que está falando através daqueles profetas. É Deus, e Deus tem coerência. Ele não iria fazer, cada profeta, fazer uma profecia completamente disparatada. É uma coisa fantástica isso aí. O Sr. Pierre, o Sr. Pierre me conta uma história aqui, nós falamos do Sr. Pierre em alguns vídeos atrás, não me lembro agora há quanto tempo, ele diz assim, eu sou o Pierre, que você citou nos seus comentários desse vídeo intitulado O Poder da Intercessão de um Filho Protegido do Padre Pio, então foi um vídeo de sexta-feira passada ou da outra. Agradeço os seus comentários positivos e quero dizer que sou suíço por parte de meu pai e minha mãe, e minha mãe francesa, e nascido no Marrocos, puxa vida que vem, então protestorado francês daquele ano de 1947. Com a independência do Marrocos, voltamos para a Suíça, onde me formei em propaganda e fiz meu serviço militar, tendo ficado em abrigos atômicos nos Alpes helvéticos na década de 70. Aliás, os Alpes estão cheios de abrigos, tem vários aeroportos que os aviões podem sair diretamente dentro da montanha já, é uma coisa fantástica. E todo cidadão suíço é obrigado a fazer serviço militar. A Suíça parece, se eu não me engano, o senhor pode me enganar, mas em seu pé é o país que tem mais armas per capita por pessoa. É impressionante a coisa. em 1974, passei uma semana com minha jovem esposa na cidade de Varsóvia, na Polônia. Então, sede do pacto militar do mesmo nome e adversário da OTAN. O pacto de Varsóvia era a OTAN comunista, por assim dizer. Na ocasião de uma Bienal de cartazes a qual participei como convidado e que nos fez entender o que era o comunismo. Ele viu o que era o comunismo ali, ao vivo. Ficando durante um tempo no sul da França, estive certo dia na cidade de Avignon, onde é o famoso Palácio dos Papas. Nós falamos outro dia do grande cisma do Ocidente. Esse Palácio dos Papas é magnífico. Eu tive a graça de estar lá quando era bem novinho. É maravilhoso. Ele disse que é uma das maiores e mais importantes construções góticas da Idade Média na Europa. Ao mesmo tempo, Fortaleza e Palácio foi a residência pontifícia durante o século XIV e a sede da cristandade do Ocidente. Já estava pensando em partir da Europa sob ameaça crescente da guerra nuclear e então, sentado na frente do pátio principal do Palácio e mergulhando em pensamentos com meus 30 anos, estava observando o movimento das pessoas, comprando no local que foi transformado em feira livre de produtos típicos da região. quando viu uma senhora idosa tropeçar e deixando cair a sua sacola de compras. De repente, esse quadro bucólico transformou-se como num decoro de teatro, como se fosse uma cena de teatro, numa visão repilante de violência, bombas, pessoas gritando de terror e fugindo de grandes perigos. esse acontecimento estarecedor abalou a tal ponto a minha vida e da minha esposa e do meu primeiro filho. Parece que então foi um acontecimento real, não foi uma elucubração dele, não vendo o fato. enfim, ele diz que eu não conseguia mais permanecer e trabalhar na Europa entre Suíça e França, onde eu tinha muito sucesso profissional na minha área de marketing. Após ter vendido tudo e entregado meus clientes, decidimos com minha esposa emigrar para o Brasil, onde nasceu o nosso caçula. Portanto, ele tem um filho suíço, um francês e um brasileiro. Ele vai dizer aqui. Após uma última tentativa de ficar no sul da Espanha, onde tivemos a nossa filha. O senhor Daniel é um verdadeiro como se diz, nômade, impressionante. O senhor Pierre, perdão, desculpe, é um verdadeiro nômade, né? Bom, entende isso. Ah, e o que eu tinha enxergado na minha visão pavorosa de avião durante a então França próspera do fim da década de 70, então isso aí foi em 70, estava ocorrendo hoje na França, na Inglaterra, pátria da minha esposa e em toda a Europa. Bendito seja o Brasil que nos acolheu e bendito seja o seu canal que me fez conhecer esse bendito santo Padre Pio e que sejam você e sua equipe abençoados. Muito obrigado, seu Pierre. Na época, meus parentes e amigos da Europa me trataram de louco e aventureiro e responsável por ter deixado a segurança da Europa. Eles estavam muito enganados, né? pela caótica incerteza do terceiro mundo. isso na época até em 1970, eles diriam, olha, você vai para um lugar caótico, vai para o terceiro mundo. Infelizmente, hoje, né, seu Pierre, nós estamos também caminhando o mundo inteiro sem calça. Não é mais privilégio, entre aspas, de esse ou daquele país. o que prova que nós estamos muito próximos dos grandes castigos previstos em Fátima, né? Hoje, com o nosso filho nascido na França, filha nascida na Espanha e o caçula nascido no Brasil, temos três filhos, cinco netinhos suíços brasileiros, além de um gerro e duas noras, é claro. Eles pecem, irem enviar cópia dessa mensagem em vosso endereço e e-mail, pelo qual me comunico com vocês desde que me tornei filho protegido do Santo Padre Pio no ano passado, graças a vocês. É uma coisa interessante, vocês podem fazer comentários no vídeo, mas podem mandar também para contato arroba reginafide.com.br os seus testemunhos, né? Que eles são tratados, foi o que ele fez aqui. Você pode também no nosso site reginafide.com.br colocar ali no nosso site tem um ponto para você colocar testemunhos, tem um botão lá, testemunhos, podem escrever lá também. É muito importante o testemunho porque outras pessoas, principalmente os céticos, quando vem a acontecer coisas dessas, a outra eu tenho que pensar um pouco, né? Bom, seu Brasilino, ele diz assim, desconfiava, mas hoje o senhor confirmou, temos a mesma idade, tá bom, seu Brasiliano. não achei que chegasse a tanto e visse tantos pecados juntos, também não acreditava que o comunismo chegasse, é, perdão, perdi aqui, eu fui olhar, se não tinha, também não acreditava que o comunismo chegasse ao nosso querido Brasil, infelizmente aí está, destruindo a nossa igreja, as nossas famílias, interceda por nós, por nossas famílias, e pelo amado Brasil, santo Padre Pio, amém. É, temos que pedir, mas depois, quem não assistiu aqui as revelações de uma senhora de Simbres, em Pernambuco, onde ela fala disso, assista o nosso vídeo, coloca aí, Simbres, na busca, e você vai encontrar uma exposição sobre isso, vai encontrar também uma entrevista com a autora do livro sobre as aparições de Nossa Senhora de Simbres, a professora Ana Lígia, e que ela conta coisas maravilhosas que você não pode perder, não pode perder. Bom, é, dona Janete, a cada início de ano letivo, consagro cada aluno para um santo proteger, bonita ideia, é professora, ela consagra os alunos, vai, isso aqui vai ficar sua proteção, essa Terezinha, esse aqui, de São Bernardo, aquele de Sante Inácio, aquele do Santo Padre Pio, bonita ideia, que bonita ideia, para outras professoras, o aluno que consagrei para o Padre Pio sofreu um atropelamento enquanto estava no colo da mãe, portanto, são bebês, né, ele caiu do capô e do capô caiu na rua, pois é bebê de um ano, não sofreu nenhum arranhão, ficou ileso para espanto de todos, obrigado a Padre Pio, fantástico, ela consagrou para o santo certo, dona Maria, diz assim, dona Maria Medeiros, ela diz assim, Sorodair, o que faz o meu anjo da guarda se eu for para o inferno? Bom, em primeiro lugar, não pense isso, a senhora tem que pensar em ir para o céu, e tomar todas as medidas possíveis para ir para o céu, né, comunhão frequente, confissão, ficar, permanecer sempre em estado de graça, a eucaristia, enfim, tudo, é muito importante, né, mas eu entendo o que a senhora quer dizer, supondo que uma alma, que não é a senhora, vá para o inferno e faz o anjo, o anjo é destinado para outras funções, porque aquele anjo é só daquela alma, Deus criou um anjo para cada um, a história toda da humanidade, é, a história toda da humanidade, são anjos e mais anjos, milhões e bilhões de anjos, cada um tem o seu anjo, esse anjo, ele te acompanha desde a sua concepção até o seu último suspiro, enquanto você está me assistindo, ele está te vendo, quando você acorda de manhã e não faz uma, cumprimenta um amigo, mas não cumprimenta o anjo da guarda, olá lá, ele está vendo também, né, então logo de manhã, pare com o anjo da guarda, cumprimente ele, reze para ele, peça para guiar seu dia, ele vai ficar o dia todo do seu lado, se você andar mal, se você cometer pecado, ele vai estar ali do seu lado e vai se entristecer por isso, e se nós nos lembrássemos disso, nós seríamos muito mais resistentes contra as tentações, porque o demônio quer isso, criar um ambiente, aliás, eu recomendo muito que assistam o vídeo, se não me engano, é em uma das segundas-feiras, sobre Dom Dolindo Rútolo, é Rútolo Rútolo, que era um santo contemporâneo do Padre Pio, que o Padre Pio considerava santo, e que ele explicita e explica o modo desoperante do demônio, de maneira que é muito importante a gente conhecer isso para que a gente possa se defender, a gente possa se defender, se não, nós somos um, sei lá, um vermezinho que o demônio esmaga do jeito que ele bem entende, não, nós temos rojo da guarda, calma aí, não vamos dar essa facilidade não, a senhora Souza escreve assim, senhora, daí é verdade que Santo Padre Pio ficou três dias no purgatório? Eu nunca ouvi falar isso, ouvi isso em uma live católica e não estou acreditando nisso, por favor, responda se os procedem, não, se eu não me engano, isso aqui pode estar confundindo com a sensação, Deus permitiu que ele sentisse o calor do fogo do purgatório, é diferente, e ele disse que o fogo de uma vela, o fogo dessa terra parecia uma brisa perto do calor do purgatório, mas ele não ficou lá, eu queria aproveitar para dizer que tem muito vídeo contando mentiras a respeito do Padre Pio, muito vídeo, o pessoal faz uma história sensacionalista para ganhar clique, sei lá o que, monetizar o vídeo, é um horror, ou seja, não é gente que está interessada em fazer a posturada e salvar a alma, está interessada em fazer sensacionalismo, então conta qualquer barbaridade, qualquer história, qualquer previsão, mentiras, olha, uma coisa, é triste, cada vez que eu vejo isso, é muito triste, falei isso também lá no Santo Flau Podcast, que o Guto me perguntou muito também sobre essa questão, bom, finalmente eu tenho aqui mais um, porque agora o horário já explodiu, de todas as formas, a dona Roselane, que diz assim, bom dia, senhor Daír, aqui na Bahia, em Salvador, tem igrejas as quais temos que pagar para entrar, que tristeza, eu fui a Salvador há muito tempo, viu dona Roselane, e eu me lembro até agora da igreja de São Francisco, que é uma feria de dourado, de ouro, foi construída por almas que tinham uma tal noção da grandeza de Deus que queria fazer o melhor para Deus, é como alguém que tem um pai, que ama muito o pai, ama muito a mãe, ele quer dar o melhor presente, ele usa todas as economias dele para dar o melhor, porque ele ama, assim também são as pessoas que construíram aquela igreja, maravilhosa, não é desse jeito, não sei se lá na igreja de São Francisco se paga para entrar, mas se se paga está tudo errado, as pessoas que decidiram isso não tem o porte das pessoas, o porte espiritual das pessoas que construíram aquela maravilha, eu espero que não seja assim, mas enfim, eu não duvido se for assim, está aí pessoal, é o que eu queria conversar hoje porque não quero perder tempo, eu tenho que ver como é que está a missa do Padre Pio, tem que ver como é que está a festa do Padre Pio, temos que nos encontrar lá segunda-feira na missa às 16 horas e na festa a partir das 8, 8h30, etc., já começa a movimentação por lá e vai até a hora que você quiser ficar, tá bom? Eu vou procurar ficar o máximo de tempo possível porque eu gosto muito de conhecer todos os nossos irmãos, é tão bom encontrar alguém da família que é uma coisa maravilhosa, e quando alguém fica da família, ela sente uma necessidade de se comunicar, hoje, por exemplo, a Dona Odete de Portugal, ela me mandou um vídeo, ela mandou que aliás eu já tinha assistido e foi feito pelo meu amigo Daniel Martins que tem um canal muito bom chamado Canal dos Santos Anjos que eu recomendo que é muito bom mesmo e ele conta um fato de uma 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 deputada de que país que era aqui? Eu acho que da Alemanha, se eu não me engano, ou da Suíça que aparece tem um vídeo dela treinando o tiro-alvo em Nossa Senhora e no Mínio Jesus quer dizer, tem um afresco na parede ou um quadro e essa mulher simplesmente está tirando no Mínio Jesus a gente vê que ela faz mira pra si aí ela depois diz eu lamento que eu talvez tenha ofendido algumas pessoas ela não ofendeu algumas pessoas ela ofendeu a Deus gravemente ela colocou em risco a alma dela simplesmente e colocou em risco a alma também daqueles que tendo conhecimento disso não fizerem nenhuma reparação não rezar nada por essa por essa barbaridade por essa enormidade eu recomendo que vocês assistam os detalhes do canal dos Santos Anjos que você encontra facilmente aqui no Youtube é muito importante mas como eu disse a Dona Odete se sentiu agredida por aquilo e com quem ela comenta com alguém da família família Regina Fiden fiquei muito feliz do Dona Odete que a senhora tenha me mandado isso bom não deixe de dar seu like tem muita gente que assiste e não dá like muita gente muita gente imagina se todo mundo desse um like nós apareceríamos mais na internet mas não é pra ganhar like ganhar monetização isso aí é ridículo nós queremos é que apareça muito mais o apostolado do Padre Pio que as pessoas conheçam o Padre Pio tenham mais devoção ao Padre Pio e que agora comecem a se preparar para os dias que virão que já estão chegando e que a gente não pode deixar correr eu estou com o maior empenho em tratar muito disso dessas profecias etc porque eu quero encontrar todos vocês no céu quero encontrar a família Regina Fide no céu e eu rezo todos os dias para que isso aconteça bom eu vou me despedindo acho que não tem mais nada para falar a não ser encontrar com vocês quem quiser ajudar a nossa campanha é só clicar aqui eu acho que o QR Code vai ficar aqui porque eu estou usando uma parte diferente aqui da tela esse QR Code vai ser levado para um ambiente inteiramente seguro e você pode fazer uma contribuição de uma doação única para que a gente possa continuar distribuindo material gratuitamente se você quiser você também pode ali ser doador mensal e com isso automaticamente você fica fazendo parte do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e vai ganhar um monte de gratidões de mimos que são na verdade gratidão da nossa parte por você ajudar esse apostolado pensa nisso faça isso vamos rezar agora a nossa varia um bom final de semana para todos até segunda-feira vamos rezar agora a nossa varia e a bênção do Padre Pio em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém em nome do Estado da filha 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 Maria agora em um mundo onde a fé testada a cada dia aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção hoje você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos o Padre Pio imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído a intervenção divina do Padre Pio esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar uma doação mensal de apenas 30 reais equivalente a um real por dia você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam sua contribuição e favorece com mais de 130 missas anuais incluindo o envio do seu nome para o santuário do Padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio onde será abençoado pela proximidade do Grande Santo mas há uma urgência em agir agora não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você sua vida e seus entes queridos sobre sua intercessão não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo juntos podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual junte-se a nós nesta família de fé e transformação agradeço desde já por sua generosidade e confiança e Amém.